E aí galera, mais uma vez aqui no canal Playbox, é isso aí galera, mais uma vez um vídeo aqui Nós hoje vamos fazer um aí uma, né, vamos fazer um unbox do controle aí do Nintendo Switch Galera, e vamos mostrar aqui pra vocês aqui, né, eu já fiz um short E agora eu vou fazer aí um unbox aqui Aqui está o controle aí, ó, né, do Nintendo Switch Aqui, Trunks, aqui, Gohan, e na frente aqui, o som dos É, um controle do Nintendo Switch da Ine, né, liberado pela Toei, animação aqui, né, explicando aqui umas coisas do japonês E galera, é, essa semana aí, uma pequena homenagem aí a Akira Toriyama, né, o criador de Dragon Ball E um dos maiores desenhos já feitos na história da nossa humanidade aí Um dos desenhos marcantes, e fico aqui, né, um minuto de silêncio ao nosso criador, né, do tão famoso desenho Que animou com os nós aí por anos Na TV Globinho, e muitos anos Na Band E eu fico muito agradecido de ter assistido esse desenho, muito bom E um minuto de silêncio aí, galera Para o Akira Toriyama, aqui no meu vídeo Do unbox do controle do Dragon Ball Vamos lá galera E um minuto de silêncio aí, né, do que? É isso aí Aqui, botando o ovelho, normalmente, né Fizendo uma homenagem aí A o Tô com uma bala na boca, galera Vou tirar essa bala aqui da boca Que até mesmo atrapalha Então Já temos uma homenagem, agora vamos começar aí um box, né Do nosso Nintendo Switch aqui Vamos começar aí É Vamos começar aqui galera Vamos destochar aqui O O A A Né Tava lacadinho, bonitinho É Lacadinho aqui Também aqui, ó Lacado Vamos abrir Aí já tá Aqui solto As duas partes Né Aí do controle Agora vamos abrir ele E vamos fazer um box Galera Aqui Vendo com vocês Ó Cabinho aqui É Vamos Ó Aqui tem umas coisas aqui, ó Vamos primeiramente fazer aqui Primeiramente aqui Já que tá a caixa aqui Vamos Ver esse aqui É um manualzinho, né Contendo algumas coisas aqui do ponto de sombra controle Aí Aí Manualzinho Do Controle aí Né Daí Inê Aí galera E vamos agora Pra vocês verem bem aí Algumas coisas aqui dentro Aqui ó Né Aí Cês já viram Agora vamos pro controle Tá fechado Aqui galera Aqui O Nintendo Switch tá aqui de baixo Ó Vamos abrir aqui Ó Bem lacrado Vou colocar como isso aqui Saiu os dois de uma vez Citar a caixinha E galera Aqui está, né Aí os dois Vamos tirar o cabinho Pra colocar na caixa Esse aqui é pra proteger o analógico Vamos tirar também Dos As duas Analógico E aqui Né Aqui eu Um controle Um embaixo Um em cima aqui Um embaixo Bem parecido com o Xbox Bem bonito Legal aí Como que é Aqui por baixo Aqui por cima Essa do meio E também Né E agora vamos fazer o que galera Opa Caiu aqui Depois eu pego Ok Fazer o Um box com a mão aberta Aqui tá o cabo Né Como que você quiser É um cabo aqui Vou ver o cabo C E acabou aí o C E aqui galera Tem um Aqui um do Um clit né Que fala né Pra colocar o controle aqui Bem bonitinho né Mas primeiro Vamos colocar aqui Do Nintendo Switch Vamos tirar aqui Vamos tirar aqui Vamos tirar aqui Esse aqui do Nintendo Switch E vamos colocar Né O controle aí Vai ficar bem grandão Bonitão Fica bem diferente Bem arrojado Aí galera Olha como fica aí Bem grandão Parecendo um Steam Deck Né Já tá aqui Vamos ver como que está aqui Não sei se está Os controles são bem confortáveis Ó Eu não sei por que Vamos ligar aqui Isso aqui Não sei se está acabando a bateria Não sei bem Né Mas isso aqui está Não sei como É bonito Está bem bonito Arrojado E eu queria só saber Uma coisa aqui galera Aqui está O lugar de colocar Não Aí Entrando aqui ó Tudo ligado Bem bonitão mesmo Então vamos fazer uma Uma jogatina De controle aqui Vou sair da cadeira aqui Né Tem que fazer De frente Então tem que colocar aqui Pra gente ver Né Aí ó Né Aqui ligando Apeitar o A aqui Né Dá pra ver Vocês verem aí ó Vamos colocar um jogo aqui Vamos colocar o Dragon Ball Né Também Aí Isso Fechar lá Aí Você vê o vídeo aí Como aqui é o controle E Vamos Fazer uma Ficou bonitão Aí É bonito que é verde Né galera Bem bonito Aqui ó Bem bonitão mesmo Realmente Bem legal Está demorando o jogo aqui Por que será Bem legal Arrojado Está demorando tanto Agora voltou Bandai Namco aí O jogo É um real Vamos fazer o teste aqui Offline mesmo Porque Offline é um trabalho E Vocês verem o controle Ó Bem bonitão aí Aqui está Aqui está Modo de história Né É um controle bem confortável Aqui está o Menos Aqui é demais Que dá o botão casinha O take Eu não sei Tem um Embaixo também Tem um O Direito Esse botão aqui O Que ele chama de Incruzinha Né Aí E tem uns analógicos Em cima e embaixo Estirou No Xbox É Bem parecido com o Xbox Mas é bem legal Bem apegado De pouco De um LR Né Aí você vai jogar Vamos Vamos Com a luta Aqui Um pouco Aqui É ruim Ficar em pé Galera Porque aqui É um pouco Desconfortável Ficar em pé Não é muito legal Aqui já está Na terceira história Vamos continuar Aqui a história Do Dragon Ball No controle Do Dragon Ball Z E Vamos lá Aqui tem o Mapa Do Do jogo Esse é o Que eu Começo Aqui E é bem confortável Galera Bem confortável O controle São bons Botão Eu não sei se dá Mas é bem bom Bonito Caramba Legal Eu gostei bastante Do controle Bem É Vamos lá Fazer o teste É Muito É bom Com o controle Bem Deportável É É Bem legal, bom mesmo, e aí, conhecido, só de uma partidinha aqui, galera, pra vocês ver aqui, rapidinho, só pra vocês verem, né, isso aí, só pra vocês verem uma partidinha rapidinho aqui, né, pra mostrar, o controle fica bem grande, ó, bem grandão, mas fica bonito, ó, galera, aqui tem um modelo, né, que eu sei, deixa eu ver aqui, tirar aqui, vamos tirar aqui um pouco, né, e vamos fazer um esquema aqui, galera, isso aqui, aqui tá o tablet do Nintendo, tá um bichinho caído, e vamos colocar aqui na case dele, né, vamos ver aqui na case, aí galera, ó, como é bonito, ó, e dá pra você também, ó, como fica um controlão bonito, ó, o LED do lado, aí, bem bonitão, né, legal, e dá pra você colocar assim, né, assim de pé, e jogar, ó, colocar assim, ó, entendeu, no tabletzinho, né, fica bem grande, ó, é, que dá pra vocês não vão ver, mas, ó, daí gostoso, bem grande, ó, ó, dá pra vocês ver o vídeo, não dá pra ver, vou colocar aqui, quem sabe dá pra vocês ver, é ruim, fica pequeno, né, galera, não é muito bom, fica pequeno, fica longe também, não dá pra ver, fica um pouco longe, e fica ruim também de mostrar ali como fica o jogo, jogo, mas o controle é bem bonito, ó, grandão, aí, ó, como o controle é bem grandão, dá pra jogar aqui, ó, como um tablet, ó, vê como que legal, ó, ó, muito bom esse controle, aqui eu vou rapirar um pouco, que é uma bola, dá pra você ver só a telinha rapidinho, nem dá pra ver perto direito, né, mas, pra vocês verem mesmo, que dá pra jogar também o tablet, é isso aí, galera, ó, aqui, ó, um controle aí, bem bonitão, do Dragon Ball, é isso aí, galera, vamos voltar aqui no nosso vídeo aqui, deixa eu colocar a posição do nosso controle aqui, né, e, vamos ver como tá aqui, né, a câmera, vamos a posicionar a câmera aqui, que eu vou deixar de lado, então, é isso aí, galera, se vocês gostou do vídeo aí, né, deixa o like, se inscreve no canal aí, e aqui tem o unboxing do nosso controle aí, ó, o nosso controle tá bom, muito bonitão, legalzão mesmo, super, bem confortável, muito mais confortável que o controle do original do Nintendo, né, que são muito ruins esses controles do Nintendo, mas fica aí a dica pra vocês, da Inê, muito bom controle, gostei, e galera, até o próximo vídeo, valeu, eu vou desligar o celular aqui, né, porque, agora, já mostrei pra você um box, agora, adeus aí, falou, fui, abraço, até o próximo vídeo. E aí